O que aconteceu no desenho? Conta aqui. O Marshall foi embora? Sim. Foi embora pra onde? Mas é só um desenho, Brian. E aí, ele deu tchau pra quem? Pro farol. Pro farol? Ele se despediu do farol? Mas por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Eu não entendi. Não sei. Não sabe? Você ficou triste porque ele foi embora? Sim. E ele deixou o farol? Não sei. Até a patrulha canina sozinha. Deixou a patrulha canina sozinha? Ah, a gente tem que escrever pra esse desenho, hein? Onde que faz uma coisa triste assim pra criança ficar chorando, né, Brian? É. Não pode, né, deixar a patrulha canina sozinha? É isso? Sim. Então, fala pra quem fez o desenho. Fala, por favor, não faz um desenho triste assim, não. Então, fala aqui, fala. Não, não vai, não. O Brian ficou triste porque o Marshall... Como que é? Não entendi. Ficou... Deixou a patrulha canina sozinha? Sim. E quem que foi embora mesmo? O Marshall. Ah, o Marshall foi embora e deixou a patrulha? Ele foi embora pra onde? Pra lá, pra fora, é da cara do Marshall. Não precisa chorar.